Salve, minha rapaziada! Bom, tá combinado que eu não posso mais faltar jogo fora de casa, né? Eu falto, o Botafogo perde. Eu vou, o Botafogo ganha. Então, se tem um culpado dessa derrota do Botafogo por Criciúma, sou eu, né? Brincadeiras à parte, rapaziada. Muito cansado, porém muito entusiasmado. Vou fazer o que eu sempre faço quando eu tô num lugar diferente, né? Eu tô aqui em Los Angeles, na Califórnia. Se você não acompanhou os últimos dias aí da minha saga, né? No meu canal, dos meus canais, inclusive. Eu peço que você me siga nas outras redes sociais, além aqui do Brownie Fogo. Onde é que a gente tá? Não, deixa eu abrir aqui, porque aqui vai dar pra ver melhor. Pega aí, ó. Musiquinha do GTA pra vocês. Estamos em Los Angeles, Califórnia, rapaziada. Brownie, que história é? O que que tu tá em Los Angeles? Bom, explicando mais uma vez. Estou aqui pra Copa América. Estou aqui, né? Agradecer publicamente a Rexona, né? Por ter me dado essa oportunidade de viajar pra assistir a fase de grupos da Copa América. Assistir os jogos aí da seleção brasileira, de outras equipes. Vai ser muito bacana, tá bom? Mas aqui a gente fala sobre Botafogo, né? Que é o mais importante de tudo. Se inscreve aqui no canal Brownie Fogo, deixa o seu like, ativa o sininho pra você não perder. Uma novidade. Vocês viram aí que o pós-jogo, ele foi feito pelo meu amigo Wellington Arruda, né? Geralmente quem é o meu substituto oficial é o Bernardo, né? Do Central Botafogo. Mas o Bernardo também não podia fazer o pós-jogo. Então quem fez isso pra mim foi o meu grande amigo Wellington Arruda. Inclusive sigam o canal dele que é o Panorama Botafoguense. Vou colocar aqui na descrição pra vocês se inscreverem por lá. Ele é muito bem informado sobre base do Botafogo. Tem várias análises super legais também, entrevistas super bacanas. E cara, naturalmente eu não pude ver o jogo porque no momento em que aconteceu a partida eu já estava viajando, né? Aqui pros Estados Unidos. Então eu vi zero do jogo. Depois assisti um compacto, um pouco dos melhores momentos, os gols, reassisti. Obviamente acompanhei análises de alguns criadores do Botafogo. E cara, o que eu posso dizer? Primeiro que não é a análise mais precisa do mundo porque eu não vi o jogo, tá? Eu não vi o jogo completo. Eu vi um compacto da partida. Mas agora, algumas questões que já se repetiam em análises que já havíamos feito aqui no canal Browning Fogo, aconteceram novamente nesse jogo no Eliberto Wilson, tá? Primeiro que a gente tá falando de um time que é encardido de se jogar fora de casa. A grande questão não é só o resultado. A questão é como se perde, sabe? O Botafogo já havia feito uma partida que não foi tão boa contra o Grêmio, em aspectos defensivos. O Botafogo fez uma partida muito, muito, muito ruim contra o Atlético Paranaense. E contra o Criciúma, embora você encontre dificuldade, o Criciúma deu dificuldade pro Palmeiras. O Criciúma goleou o Vasco da Gama. Esse time do Criciúma eu acho que a gente subestimou muito quando a gente montou a nossa tier list do Campeonato Brasileiro. Independente disso, o Botafogo jogando dessa maneira, tá? O Botafogo ele não ganha do CSA. O Botafogo ele não ganha do confiança, tá? E isso eu falei no momento que eu tinha feito o pós-jogo contra o Atlético Paranaense. E se você pegar alguns mecanismos, já olhando ali melhores momentos, compacto, lances de gols, gols anulados do Criciúma, cara, você se espanta, foi pior, tá? Foi pior. O que que é o principal ponto pra mim? É, primeiro, erros que já vinham acontecendo, que já estavam sendo detectados pelo próprio Arthur Jorge, estão se potencializando, tá? Aspectos defensivos. O Botafogo ele tá, ele tinha melhorado muito na transição defensiva e piorou. O Botafogo tá gerando aí alguns espaços na zaga. Acho que o Botafogo ele tá com algum mecanismo, né, cara, de alguma maneira, com as escalações, jogadores projetados, que tá deixando muito escancarado, né, a fragilidade do Botafogo, principalmente. Um, pelo lado esquerdo defensivo, tá? Que é onde geralmente defendem o ponta que tá ali, pode ser o Júnior, pode ser o Luiz Henrique. O lateral esquerdo, no caso, nos últimos jogos vencendo o Cuiabano. E o Tietê, geralmente, é quem marca ali pelo lado esquerdo, tá? Então, a gente tem uma lacuna ali que ela já não é de hoje. O Grêmio, né, gerou muitas oportunidades daquele lado. O Atlético Paranaense também, tá? Embora o gol do Atlético Paranaense tenha saído de uma jogada no setor, né, direito defensivo do Botafogo. Mas são erros se repetindo, se potencializando. A transição defensiva do Botafogo no contra-golpe, ela tá... Ela tá dando medo, sabe? Ela tá assustando bastante. E ofensivamente, cara, eu falei disso no jogo contra o Grêmio, eu falei disso no jogo contra o Atlético Paranaense e vou repetir. Sabe, o Botafogo tem dois jogadores que eles são tremendos, assim, eles são tratores pelas pontas. O Júnior Santos com o seu arranque, com a sua força física, com a sua velocidade. O Luiz Henrique com a sua capacidade de um pra um. É um cara com uma ambidestria pra driblar. Em algumas ocasiões é legal você colocar os jogadores por dentro pra que eles possam dialogar, confundir a marcação, sim. Mas se você mantém eles por dentro durante todo o jogo, cara, você tá manjando as coisas, sabe? Você tá deixando... É claro, cara, a gente tá com os dois principais dribladores e criadores desse time do Botafogo. Estão jogando por dentro, tá? E a gente fecha aqui uma linha de cinco. Foi o que o Criciúma fez. Em alguns momentos foi o que o Atlético Paranaense fez também, né? Deixando uma linha de cinco na segunda linha, à frente da defesa. E das pontas, cara, quem é que sobra pra atacar na ponta? O Romero, que é um cara que corta o jogo pra dentro. O Matheus Ponte, que, assim, cara, ainda não convenceu. E o Cuiabano, que, cara, você percebe que o Cuiabano tem erros individuais de chegada, cara, de cruzamento. Ele é um cara que não tem uma finalização muito boa. Ele quem vai atacar o terço final e não tá dando certo, você troca, cara. Você coloca o Luiz Henrique por ali, coloca o Júnior Santos, coloca o Luiz. Na minha opinião, tem que jogar na direita. Então, eu acho que o aspecto coletivo, ele tá sendo repetidamente, eu não vou dizer mal escalado, né? Que seria uma engenharia da obra pronta muito grande, né? Porque o Botafogo vinha de três ou quatro vitórias seguidas. Mas o Botafogo, ele vem insistindo em situações que elas já estão manjadas nesses últimos dois jogos. Talvez três, né? Porque com o Grêmio, pô, a gente conseguiu ganhar mais, enfim. E até sendo bem justo com o Luiz Henrique e o Júnior Santos por dentro. Mas nem sempre isso vai dar certo. Então, eu vejo dessa maneira, cara. O Botafogo, ele insistindo muito nesse jogo por dentro, eu acho interessante, mas é bom variar de vez em quando. Sabe? O Botafogo colocar os seus jogadores ali de qualidade de um pra um, pra abrir um pouco o campo. E aí, pra uma infiltração do Romero por dentro, né? Pra um ataque ao espaço melhor, né? Utilizado pelo Tiquinho, sabe? O Tiquinho, ele fica meio nulo, né? Porque você já tem o Júnior Santos e o Luiz Henrique por dentro, o Tiquinho faz o quê? Vai pra ponta? Não faz sentido colocar o Tiquinho aberto, sabe? Enfim. E acho que isso potencializa as atuações individuais, certo? Cuiabano, mais uma partida tenebrosa. O Cuiabano, ele vinha de duas partidas magníficas contra Fluminense e Grêmio. E ele virou o Oziel nessa última partida contra o Atlético Paranaense e contra o Cristina também, sabe? Enfim, acontece, não vou ficar aqui crucificando o jogador. Mas, vou repetir aqui o que eu faço. Se fosse o Hugo fazendo a partida do nível do Cuiabano. Ah, se fosse. Já estão até me ligando aqui. O que você vai falar do Hugo? Enfim, né? Continuando. A gente teve o Marlon Freitas fora, né? O Damian fora. O Walter entrou no segundo tempo. Botafogo muito forte na bola parada ofensiva, mas... Enfim, tendo que poupar jogadores. O que escancar é que o Botafogo precisa de mais reforços. A chegada do Alain é fundamental. A chegada do Igor Jesus, jogador de uma característica diferente, mais à frente, como referência, é importantíssima. Existe agora esse burburinho do Almada, né? Que a gente vai falar posteriormente, se Deus quiser, tá? E que tem fundo de verdade, sim. Mas vamos aguardar. Eu acho que a gente precisa ser cauteloso. Enfim. Mas... E o Romero, né, cara? Assim, o Eduardo também. O mestre dos gols perdidos. É impressionante. Eduardo, acho que a gente já deve ter aí computado uns 10 ou 15 jogos que o Botafogo poderia ter empatado um jogo, virado um jogo, em que ele perde um gol inacreditável. Perdeu dois, tá? E o Romero, desplicente. Você vê que o Romero tem técnica, tem qualidade. Mas há uma desplicência muito grande. Como esse corta-luz que gerou o contra-golpe. Claro que não é só culpa dele, mas gerou o contra-golpe do Criciú. Enfim, muita coisa a melhorar. Ah, acho que é importante para que a gente coloque os pezinhos no chão. Eu acho que em 2023, o Botafogo venceu muitos jogos que isolaram o Botafogo na liderança, que maquiavam um pouco desses erros. Partidas contra Grêmio, Cuiabá, né? Jogos que o Botafogo não jogou nada, foi amassado pelo adversário e o Botafogo achava um gol. Ou na sorte, ou na competência de uma bola. Enfim, acho que no mínimo isso pode ser importante para que a gente entenda. Não estamos prontos, sabe? Não estamos prontos em termos de janela, não estamos prontos em termos coletivos, não estamos prontos em termos de fases conjuntas do jogo. É claro que estamos evoluindo, mas existem oscilações. Oscilações que são naturais, mas mesmo sendo naturais, elas não podem ser normalizadas. Uma coisa é a gente entender que o processo de oscilação é natural, o Botafogo tem que evoluir. Outra coisa é a gente achar que está tudo bem. São duas coisas completamente diferentes. Enfim, quero saber a sua opinião sobre o jogo e se ficou faltando alguma coisa aqui na leitura, né? De tudo que eu fiz. E em breve a gente fala aqui, se Deus quiser mais, sobre a questão de janelas e transferências. E agora partiu concentrar aqui um pouco na questão da Copa América. Próxima parada aí, os jogos do Botafogo contra Bragantino, Cuiabá e Vasco da Gama. Fui. Próxima parada aí, os jogos do Botafogo contra Bragantino, Cuiabá e Vasco do Botafogo contra Bragantino, Cuiabá e Vasco do Botafogo contra Bragantino.